Pessoal, boa noite. Desculpa a demora. Espero que todos estejam bem. Essa aula está sendo gravada, creio eu. Pessoal, esse aqui é o penúltimo tópico da disciplina. A gente está perto do fim já do conteúdo. Hoje é dia 23 do 11. Então, isso aqui é o conteúdo da aula de hoje. S-E-A-R. A aula que vem vai ser mais curiosidade. Vou colocar outras reações como título. Mas tem uma reação em particular que eu queria muito que vocês carregassem para a vida. Que é a reação de Jules Alder, que eu gosto muito. Não precisa se preocupar com o nome agora. Mas é uma reação que eu tenho bastante apreço. Dia 30 do 11, semana que vem, a gente vai ter uma revisão. E se vocês não estiverem muito desesperados, dia 2, quinta. Não dessa semana, na outra quinta já é a AP2. Então, já vão se preparando, vão revendo os conteúdos. Tentem realizar exercícios. Existem diversos exercícios na internet a respeito dos assuntos que a gente já abordou aqui. Explorem bastante. Quem tiver acesso a livros, dá uma lida nos livros também. Mas tem muito curto na internet que é bastante razoável. E para essa disciplina, eu acredito que vai ajudar bastante. A aula de hoje vai ser sobre reações envolvendo compostos aromáticos. E faltou, daqueles sete pilares da química orgânica, comentar o pilar da aromaticidade, que eu fiquei devendo para vocês. Aromaticidade, eu numerei lá como um sexto pilar, só relembrando. Eletronegatividade, ligação covalente polar. A gente tem efeito inútil, efeito indutivo, efeito estérico, efeito de ressonância. Aromaticidade e estereoquímica, eu considero como o sétimo. Então, hoje vai ser o último conceito que eu fiquei devendo lá no começo, sobre os sete pilares, que são os sete conceitos principais para a gente carregar essa disciplina aqui. O que é aromaticidade, pessoal? Aromaticidade, eu vou tentar explicar na forma de experimento, que está representado aqui. Que experimento é esse? É você pegar duplas ligações de anéis de seis membros e fazer uma reação de adição de hidrogênio, H2. Quando você adiciona o hidrogênio numa dupla, você transforma ele no alcano. Então, essa molécula se chama cicloxeno. Na adição de hidrogênio, ele vira cicloxeno, que é essa energia aqui que está representada nessa linha verde. Mas está. A energia liberada para você fazer essa reação, delta H, a etapa de reação da hidrogenação é menos 28. E se vocês lembrarem das aulas de TQ, principalmente no conceito de lei de Hess, Se você tiver três duplas nesse anel de seis membros, se existisse o que a gente chamaria de cicloxatreno, a gente teria três duplas. Então, a gente teria três moléculas para reagir de hidrogênio. E o calor liberado seria três vezes o valor de você hidrogenar ou adicionar hidrogênio uma vez só. Só que essa molécula aqui não existe. O que existe é o benzeno. E o benzeno a gente costuma representar justamente como fosse um anel de seis membros com três duplas ligações. Só que, se a gente parar para pensar, as aulas de ressonância, a gente viu que isso aqui, na verdade, não é o híbrido de ressonância. Não é a estrutura que representa mais o benzeno. Isso aqui, na verdade, é uma estrutura contribuinte. Então, existe essa estrutura e existe a outra estrutura com as duplas alternadas. Então, são duas estruturas contribuintes. Não representa, de fato, a estrutura do benzeno. Quem representa melhor a estrutura do benzeno é o híbrido. Mas, enfim, quando você faz essa mesma reação, se a gente considerar o benzeno como três aromáticos e fazer a hidrogenação, ao invés de dar três vezes o valor da hidrogenação de uma dupla, ele dá um valor bem abaixo do que o suposto ciclo-hexatrieno. Então, dá o menos 49. Essa diferença de energia aqui, entre você hidrogenar três duplas e hidrogenar o benzeno, corresponde em torno de 36 quilocal. E essa energia, muitas vezes, a gente chama isso de energia atribuída à aromaticidade. Enfim, o que eu queria mostrar aqui é que aromáticos, o benzeno é o composto aromático, eles são reconhecidos como estruturas mais estáveis do que por causa de alguns critérios que existem que fazem essa molécula ser mais estável. Quais são os critérios? Oi, Giovanni. Você pode voltar um slide, por favor? Sim. Eu não estou conseguindo enxergar a diferença entre aquela molécula que você falou ali, que não existe, e a do benzeno. Então, visualmente, parece que é a mesma estrutura. Você tem razão. Só que isso aqui, o ciclo hexatriano, foi um composto inventado, como se a gente pegasse um anel de seis e colocasse três duplas. O benzeno, eu vou mostrar mais para frente o que faz o benzeno ser diferente do outro. Eles têm três pares de elétrons pi, e esses elétrons pi, essas duplas não estão paradas, vamos dizer assim. Aqui, esses seis elétrons pi estão formando uma nuvem eletrônica. Isso aí vai estar mais à frente. Eu vou explicar com mais detalhes. É um sistema de ressonância. Então, pessoal, estava falando aqui, respondendo a pergunta do Giovanni, que as estruturas são iguais, mas o que faz um ser diferente do outro é justamente isso aqui. E hoje é o dia para a gente tentar explicar por que o benzeno é diferente dessa estrutura aqui. Bem, então, os critérios para que uma molécula seja aromática não é só o benzeno. Existem várias outras moléculas aromáticas além do benzeno. Esses dois critérios, na verdade, a gente pode dividir em três critérios. Um critério é... tem duas coisas aqui. O primeiro critério, eu não vou ler aqui, ele tem que ser... Palavra-chave aqui, ó. Ele tem que ser cíclico, certo? Eu acho que todos sabem o que é uma molécula cíclica. Ele tem que ter um sistema fechado, certo? Cada átomo deve ter um orbital P. Então, cada átomo do anel, ou seja, se você tiver um anel de 5, um anel de 4, um anel de 6 membros, um anel de 7, todos os átomos devem ter um orbital P. Para que a nuvem P se forme, cada orbital P deve sobrepor os orbitais P em cada lado dele. Como resultado, a molécula deve ser plana. Então, está aqui outro critério. Os critérios que eu mais utilizo aqui, né, isso aqui é meio que consequência do C planar sobre cada orbital P estar em cada átomo do anel. O terceiro critério aqui é que a nuvem P, ou seja, os elétrons P que compõem esse sistema aromático, eles têm que ter um número ímpar de pares de elétrons P. Eu vou explicar melhor aqui com exemplos, acho que vai ficar mais fácil. O que é um número ímpar de pares de elétrons P? Então, você tem que ter um par de elétrons P, três pares de elétrons P, no sistema cíclico planar vai virar um aromático, ou cinco pares de elétrons P no sistema cíclico planar. Se você tiver um sistema cíclico planar com número ímpar de pares de elétrons P, são os três principais critérios que eu comentei necessários para que você tenha um sistema aromático. O BZN é o mais conhecido de todos, né? E se a gente analisar aqui a estrutura dele, essa aqui é a estrutura em linhas de ligação, temos um anel de seis membros, um cíclico, então, obviamente, a gente percebe que é um sistema cíclico. Ele é um sistema planar, é uma molécula planar. Para a gente descobrir se tal sistema cíclico é esse sistema planar, você, principalmente, a dica é você olhar cada átomo do anel. Geralmente, isso vai acontecer quando todos os átomos do anel apresentarem orbital P. Professor, estou esquecendo tudo dessas aulas de estrutura, né? Orbital P, ligação P, o que seria isso? Eu não sei se vocês estão lembrados da aula de hibridação, o carbono pode ter SP3, SP2, SP. SP3 é quando você tem as quatro ligações simples, SP2 é quando você tem, ao menos, uma dupla e duas simples, e SP é quando você tem uma tripla, né? Então, o que isso tem a ver com isso aqui? Quando você tem um carbono SP2, que é o caso aqui de todos esses seis, você vai ter o SP2 e vai sobrar o orbital P. E esse orbital P é o que faz participar com o outro átomo, vou colocar outro carbono aqui, que vai fazer essa ligação π aqui. A dupla é, na verdade, uma sobreposição de orbitais P entre carbonos vizinhos aqui. Então, todos eles aqui vão apresentar esses orbitais P aqui. Então, a gente tem as ligações entre carbono e hidrogênio, as três ligações simples, né? Vamos pegar esse carbono. Ele está fazendo três ligações, tá? Tem um hidrogênio escondido aqui. Essas três ligações são as ligações envolvendo o orbital SP2 do carbono. E tem uma ligação π aqui entre esse e esse, envolvendo dois orbitais P. Só que no carbono vizinho também tem outro orbital P. Então, não dá para dizer que está fazendo dupla só aqui ou só aqui, tá? Como a gente tem seis orbitais P em cada carbono, todos eles têm orbitais P, ok? É o sistema planar e isso faz com que ele seja planar. E se a gente contabilizar os números de elétrons π, a gente vai ter um número ímpar, ou seja, de pares de elétrons π. A gente tem três pares de elétrons π, tá? Que eu risquei em vermelho. Isso vai fazer com que ele seja aromático. Então, temos três pares de ligações π ou de elétrons π, ok? E esses três requisitos são... Esses três critérios são necessários para que você tenha um sistema aromático. E não um sistema com duplas alternadas, duplas e simples alternadas, tá? Pessoal, quem tiver dúvida, vocês podem perguntar. Vamos fazer um exercício aqui e tentar descobrir quais sistemas são aromáticos ou não. Aqui já tem a resposta em alguns, tá? No ciclo butadieno, a gente tem um sistema cíclico, certo? A gente tem isso, 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 isso. Esses cinco são todos cíclicos. Então, um dos critérios, pelo menos, já atendeu. Certo? Todos cíclicos. Agora, a gente precisa ver se são todos planares e a gente precisa ver se tem número ímpar de pares de elétrons π ou número ímpar de ligações duplas, vamos dizer assim. Então, não dá para dizer isso. Aqui o ciclo butadieno, ele é planar. Por que eu sei que ele é planar? Esses quatro carbonos são carbonos sp2, ok? E é um indício de que eu tenha orbitais p em todos esses carbonos. Será que ele é... Eu nem sei se eu posso dizer se ele é planar. Eu poderia dizer que é planar, chutaria que é planar. Eu teria que fazer uma simulação e ver como que ele é a estrutura, né? Naqueles programas que a gente viu lá no começo da disciplina. Mas o importante é que a gente consegue facilmente desclassificar como aromático, porque eu tenho só dois. Eu tenho um número par, eu tenho dois pares. É um número par, o dois é um número par, e isso já faz com que ele não seja aromático. Aqui também, dois, quatro, seis, oito. Então, eu tenho um número quatro pares, isso também faz com que ele não seja aromático. E outro problema aqui, que isso aqui não é planar, tá? Não é planar. Professor, se fala agora que todos os átomos aqui são carbonos sp2. Então, aqui é um ciclo octa tetraíno, e um anel de oito, quando você dispõe esses oito átomos de carbono no espaço, ele acaba adquirindo uma estereoquímica, uma conformação em que nem os oito átomos não estão no espaço, no mesmo plano, tá? Aqui, o ciclo peitadieno é um sistema cíclico. Isso aqui, creio que seja planar. Mas o problema está aqui, ó. Eu tenho um carbono, eu tenho duas duplas, isso também vai dar pau, né? Dois pares. E, além disso, eu sei que esse carbono aqui tem dois hidrogênios. Então, aqui é só ligações simples, é um carbono sp3. Isso também já se classifica como um sistema aromático. Tá bom, então, ao invés de transformar em sp3, vamos transformar em sp2. Como a gente pode transformar esse carbono a sp2? Simplesmente arrancando, tirando aqui uma ligação, um hidrogênio. Vamos supor que você tenha uma base, abstrair esse hidrogênio. Ou a gente... Vamos tirar uma ligação, deixar o carbono só com três ligações e tirar dois elétrons aqui, tá? Então, tirando uma ligação, ou seja, tirando um par de elétrons aqui do hidrogênio, a gente vai ter um carbocátio. E aí sim, agora eu tenho um sp2. Então, eu vou ter um orbital p vazio aqui. Agora, eu tenho todos os carbonos com orbitais p, só que eu ainda tenho só dois pares de elétrons π. E se a gente colocar, então, tirar um hidrogênio, pegar uma base forte e pegar esse par de elétrons e doar para o carbono? Ou seja, o carbono ser uma base conjugada. Aí a gente tem um carbânion, que é o carbocátion. Carbânion. No caso do carbânion, como eu tirei uma ligação, o carbono-hidrogênio, agora ele só está com três ligações. Então, eu tenho um carbono sp2, só que o orbital aqui está com dois elétrons, o orbital p. E se a gente somar agora todos os elétrons que estão no sistema, que estão compartilhados entre os orbitais p, a gente tem dois aqui, porque eu arranquei o hidrogênio e peguei o par de elétrons para ele, para ficar com o carbono. E esse par de elétrons ficou no orbital p. Então, eu tenho dois, quatro, seis. E aqui eu tenho agora três pares. Então, se eu apagar e mostrar melhor, aqui eu tenho um par, dois pares, três pares, que estão entre os orbitais p dos átomos de carbono. Então, eu tenho três pares nesse sistema cíclico, planar, e esse ânion, cíclico peitadienílico, é um ânion, é um, vou dizer que é uma molécula, né? O ânion tem um sistema aromático. Então, o aromático próximo, parente do benzeno. Isso aqui é de um anel de cinco. A gente também tem a... Oi? Pode explicar essa passagem de novo, por favor? Então, aqui eu tenho o cátion e o ânion derivado do cíclico peitadieno. Como que eu gero o cátion ou o ânion do cíclico peitadieno? Aqui eu tenho dois hidrogênios, certo? Então, é um carbono com quatro ligações. Se eu tirar um H+, né? Se eu tirar um H+, aqui, ou seja, pegar uma base, abstrair o hidrogênio e arrancar, né? Esse par de elétrons aqui vai para o carbono. E aí eu viro um carbânio. Seria a base conjugada. Essas duas bolinhas aqui é outra forma de representar essa carga negativa, tá? Então, tanto faz se colocar só a carga negativa ou o par de elétrons. O importante aqui é mostrar que esse... Parece um rostinho. E agora eu tenho só três ligações, tá? E esse carbono aqui está com a hibridização sp2. E eu tenho o orbital p com dois elétrons. Então, eu vou ter aqui o orbital com dois elétrons, orbital p, outro orbital p aqui, outro orbital p, orbital p, orbital p. Eu tenho o orbital p nos cinco átomos de carbono, tá? Enquanto que aqui eu tinha o orbital sp3. Aqui eu tinha o orbital p também. Só que esse orbital p, ele está vazio, tá? E é representado pela carga positiva. Então, eu só tenho dois pares de elétrons π aqui. Só que aqui agora eu tenho um, dois, três pares de elétrons envolvidos nesse sistema aí. Então, agora eu tenho três pares formando essa nuvem de elétrons π que a gente chama. Então, você tendo essa nuvem de elétrons π, uma nuvem que a gente pode chamar isso de nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π, e isso caracteriza um sistema aromático. Esse sistema aromático, como que a gente representaria nas primeiras aulas da disciplina, se a gente não falasse de aromaticidade? Vocês percebem que aqui eu posso facilmente colocar a carga negativa em ressonância. E ele vai perambular nos quase todos os carbonos, vamos dizer assim, tá? Então, a ressonância também ajuda a explicar, apesar de ter aqui também, tá? Mas aqui é outro esquema. Então, o sistema aromático é aqui. Eu vou ter um sistema aromático aqui porque eu tenho três pares, que é um dos requisitos que eu falei lá atrás, tá? Cíclico, planar e número ímpar de pares de elétrons π. Então, essa carga negativa está no orbital p, tá? Porque agora eu tenho só três ligações nesse carbono, e o par de elétrons agora está num orbital p cheio, enquanto que aquele está num orbital p vazio. Posso só tirar mais uma dúvida? Pode falar. Por exemplo, esse maisinho que você colocou no segundo... Aqui, onde está o sp2, representa que ele é um cátion, né? Isso. Por exemplo, quando você coloca o mais referente à carga formal, isso daí também representa que ele é um cátion ou as duas coisas são diferentes? Não, as duas coisas estão interligadas. Ah, então, se a carga formal for positiva, ele é um cátion. Isso. Tá, beleza. Eu estava um pouco em dúvida nisso, se tinha relação ou não. Tem, tem relação, sim. Tá, tranquilo. Obrigado, professor. Então, ajudando a esclarecer aqui, Giovanni, quando você tem as quatro ligações, ele está com orbitais p3, e vamos pegar onde dois deles são hidrogênios. Vamos arrancar aqui uma ligação, carbono-hidrogênio, e vamos pôr os dois elétrons para o hidrogênio. Então, ele vai sair como se fosse um hidreto, né? Então, como uma ligação é um par de elétrons, e o par de elétrons for para o hidrogênio, quando você quebra, você vai gerar um carbono com três ligações. Como eu sei que eu tirei dois elétrons, ele vai ficar com carga formal mais um. Agora, existem situações em que você pode, a partir de um carbono ligado ao hidrogênio, e uma base bem forte, ele pode absorver esse hidrogênio, e o par de elétrons vai com carbono. E aí, o que vai acontecer? Ele vai estar com três ligações, só que como eu sei que ele está com um par de elétrons emparelhados, por causa do mecanismo aqui, está indicando que esse carbono, apesar de ter três ligações, ele tem um par de elétrons emparelhados. Aí vai ser o carbônio. Numa das aulas lá do começo, pessoal, que a gente fez um lance da carga formal, quando o carbono está com três ligações e não está nada escrito, não dá para saber se ele está positivo ou negativo. Então, quando o carbono está com três ligações, ele pode ser tanto o carbocátion como o carbônio também. Tomem cuidado. Não é porque só tem três ligações que já vai ser o carbocátion. A gente pode ter um carbono com três ligações e uma carga negativa também. Alguém, se a gente imaginar aqui, ainda continuando aqui, a gente tem aqui um sistema com três pares, né? Será que a gente poderia imaginar um aromático com um par de elétrons pi? Como que a gente chegaria nisso? Eu preciso ter apenas um par de elétrons pi. Como que seria essa estrutura aqui? Um aromático com um par de elétrons pi. Um par de elétrons pi seria uma dupla só, né? Como que isso aí poderia gerar um sistema aromático? Eu preciso fazer um ciclo com apenas um par de elétrons pi. Qual que é o menor ciclo possível? É um anel de três. Tá, vamos colocar a dupla aqui. Pareceu um chapéuzinho, né? Então, esse aqui são três carbonos. Só que esse carbono aqui tá com dois hidrogênios. Então, a gente precisa fazer um exercício parecido com esse aqui. Então, aqui ainda é sp3. Se a gente fizer o mesmo raciocínio... Raciocínio não, mas vou usar os baseados nos exemplos anteriores. Porque se a gente tirar agora o par de elétrons, a gente vai ter um chapéuzinho com uma carga positiva. E aí, isso aqui é aromático? Ele é cíclico. O plano é definido por três pontos definindo um plano, né? Ele é planar, creio eu. A gente tem agora todos os carbonos com orbitais p. E eu tenho um par de elétrons pi. E o carbânion dele, professor? Tá, então vou pegar uma base e doar o par de elétrons pra ele. Tirar o hidrogênio na forma de H+. Seria isso aqui. Só que agora eu tenho... Quatro elétrons pi ou... Dois pares de elétrons pi. Isso não faz parte de sistemas aromáticos, tá? Então, a gente poderia eleger o aromático mais simples de todos. Não é o benzeno. É o ciclopropênio... É o íon ciclopropenílico, tá? Isso é uma coisa teorizada. Eu não sei se já tentaram fazer isso no laboratório, tá? Tenho que já tem... Acho que já fizeram. Eu acho que talvez seja real essa molécula aqui. Mas continuando. A gente tem aqui alguns exemplos do que a gente costuma chamar de heteroaromáticos. Heteroaromáticos são sistemas aromáticos contendo um heteroátomo no seu ciclo. A gente tem... Não precisa decorar os nomes, tá? A piridina lembra muito o benzeno, só que um dos carbonos é substituído por nitrogênio, tá? Por que que isso daqui é aromático? É um sistema cíclico planar. E aqui eu tenho três pares de elétrons pi. Beleza. Professor, o que que é esse par de elétrons desempareados do nitrogênio? O que que ele... Onde que ele tá? Então, tem uma discussão grande aí sobre esse par de elétrons do nitrogênio da piridina. Tô falando só da piridina. Esse par de elétrons aqui, ele não faz parte do sistema pi aromático. A gente costuma chamar essa nuvem eletrônica de sistema pi aromático. O nitrogênio tem cinco elétrons na camada de valência, certo? Um deles tá fazendo uma ligação simples, outro tá fazendo uma ligação simples, outro tá fazendo uma dupla, tá? E o par, então, ele tá... não tá fazendo parte do sistema aromático. Então, é como se ele tivesse atuando igual essas ligações que tem entre o carbono e o hidrogênio no benzeno que eu coloquei aqui, tá? Ele tá pra fora do sistema aromático. Então, eu diria que isso aqui, esse par de elétrons, está no orbital sp2. Enquanto um dos elétrons tá fazendo... tá no orbital p, fazendo uma dupla ligação. Agora, quando a gente tirar um carbono, tem um pi roll, é também aromático. Por quê? Porque o que tá... é cíclico, é planar. E a gente tem agora os três elétrons, os três pares, envolvendo o par de elétrons desenvarelhados aqui. Pra vocês perceberem, esse nitrogênio tá parecendo que tá fazendo três ligações simples, né? Mas lembrando que essas representações são apenas estruturas contribuintes de ressonância. Então, esse par de elétrons do nitrogênio sugere, olhando só a estrutura contribuinte, parece que é um nitrogênio sp3, né? Só com ligações simples. Mas, de novo, esse aqui tá fazendo parte do sistema aromático. Então, eu tenho que ter orbitais p em todos os átomos do anel. Então, esse par de elétrons aqui, pra eu conseguir contabilizar com o par de elétrons pi, esse par de elétrons tem que tá no orbital p. E quando você tem isso aí no orbital p, o nitrogênio, ele precisa ter hibridização sp2, igual aos carbonos aqui. Eu preciso ter um orbital sp2 e um p pra fazer as ligações pi. E nesse orbital p, tá o par de elétrons. Então, nesse sistema aromático, eu vou ter a ligação nitrogênio-hidrogênio. É uma ligação do tipo sp2s, sp2, sp2. E aí eu vou ter uma ligação p com outro carbono, envolvendo o par de elétrons aqui. É como se estivesse fazendo a dupla ligação. Assim, isso aí vai entrar no ouvido de vocês. Quem não seguir a carreira vai sair no outro ouvido. O importante é observar que existem aromáticos de diversos tipos. E o que eu tô tentando explicar aqui, com base no que a gente viu nas aulas iniciais de estrutura, é que a gente tem, temos que ter três pares de elétrons pi, o número ímpar de pares de elétrons pi, pra gente ter um sistema aromático. E aqui eu tô indicando qual, como que isso ocorre nesses sistemas diferenciados aqui do benzano. O par de elétrons, o oxigênio no furano, a gente tem dois pares desemparelhados. Aqui parece também que o oxigênio é sp3, mas como isso aqui é aromático, um dos pares aqui, dos dois, tem que estar no sistema pi aromático. Pra ele estar no sistema pi aromático, então um deles tem que estar no orbital pi, e outro normal sp2, como se estivesse fazendo, como se fosse isso aqui da piridina. Esse par de elétrons desemparelhados da piridina. Então, por isso que isso aqui é aromático. Eu tenho três pares de elétrons pi. E a mesma coisa, por analogia aqui, a gente pode fazer uma analogia também com enxofre. Tá na mesma forma já do oxigênio. Um, dois, três pares nos orbitais p. Então o enxofre aqui tem que estar no orbital sp2 também. O mais importante aqui é compreender a reatividade desses aromáticos. E eu vou mostrar apenas uma reação que vai ser exigida pra essa disciplina, que é a reação de substituição eletrofílico aromático. Então, aromáticos podem reagir de diversas maneiras, mas a reação mais conhecida e mais explorada em disciplinas introdutórias de química orgânica é a substituição eletrofílico aromático. Onde você enxergar essa cíclica aqui? Então, S vem de substituição, ou seja, você está substituindo um dos elementos do aromático por outro. Que elemento que é? É o carbono, é o hidrogênio, é o hidrogênio. Então, um dos hidrogênios do sistema aromático é substituído por um outro, que eu vou chamar aqui de Y. Por que que é uma substituição eletrofílica? Ela é eletrofílica porque o Y em questão, ele tem uma densidade de carga positiva, tá? Então, ele se chama uma substituição eletrofílica porque o Y a ser substituído, ele é um eletrófilo, ele é pobre em elétrons. E por que que se chama aromática? Porque, obviamente, a gente está lidando com sistemas aromáticos aqui. Então, a gente precisa identificar o aromático, questão. Vamos entender um pouco o mecanismo dessa reação. Se o Y é o eletrófilo, né? O nome substituição eletrofílica, a gente chama isso de pobre. Quem que é o rico, então? Deve ser o sistema aromático. Lembra o rico ataca pobre? Então, essa seta aqui está indicando o ataque da espécie rica em elétrons para a espécie pobre em elétrons. E por que essa seta está saindo entre dois carbonos aqui? É para representar... Na verdade, ele quer usar o par de elétrons pi do sistema aromático. Então, o mecanismo dessa reação envolve você pegar, na primeira etapa, um dos pares de elétrons pi. Um dos pares. Ou seja, uma ligação pi você vai usar como se fosse uma dupla ligação. Certo? Então, considerando o aromático agora como se fosse três duplas, tá? Você pega uma das três duplas e ataca o eletrônico. E o que acontece? Você forma o carbocátion como intermediário. Porque a estrutura é essa aqui. Então, vamos deslinchar com calma. A gente está usando aqui o benzeno como modelo. Certo? E eu vou usar essa dupla que eu coloquei em verde. Ou seja, quando você quer... Você vai usar uma ligação pi para formar uma sigma, tá? Essa dupla agora virou... Foi usada para formar uma ligação. Que eu estou anotando aqui que é essa ligação entre o carbono e o Y. Ora, se você usou... Antes era uma ligação pi, agora uma ligação sigma. Esse carbono agora, ele está com apenas três ligações. Então, isso tem a ver com o que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Do carbono perder uma ligação. Ou de perder uma ligação, mas é o par de elétrons, tá? Por que ele é carga positiva? Por causa do balanço de carga. Então, eu tenho esse intermediário aqui. Então, eu vou ter o que parece um sistema com carbono SP3 e um carbono com uma ligação a menos. Nesse primeiro mecanismo, a gente tem aqui a quebra da aromaticidade, tá? Então, eu formei esse carbocátion intermediário. E aí, a segunda etapa é como se fosse uma reação de adição, mas não é. Se fosse uma reação de adição, não sei se vocês estão lembrados da aula passada, da retrasada, você precisa ter um grupo do tipo XY, né? Um tem que ser mais positivo, outro tem que ser um pouquinho menos negativo, porque isso daqui vai adicionar primeiro ao X e depois ao Y. Na adição de duplas, a gente adiciona primeiro o eletrófilo, adição eletrofílica, e aí o outro carbono fica positivo, igualzinho aqui. E o Y, que seria o negativo, adicionaria aqui e você teria um produto de adição. Então, seria esse caminho A aqui. Só que isso que faz com que o sistema... Isso que faz com que a aromaticidade se distingue de duplas ligações simples. De simples alcenos, tá? Então, o sistema aromático não é simplesmente um sistema de três alcenos. Ele tem algo a mais. Então, ao invés de fazer uma adição, se você tem uma espécie negativa no meio, ele vai atuar como base e não como nucleófilo. Então, nessa reação padrão de adição, o Z seria como se fosse um nucleófilo. Só que toda espécie carregar negativamente, ele pode atuar ou como nucleófilo ou como base. E se ele atuar como base, é o mecanismo que a gente espera, porque uma vez que você não tem um sistema aromático, a tendência é a reação sempre levar a restabelecer a aromaticidade. Então, aqui ele vai atuar como base e aqui atuaria como nucleófilo. Atuando como base, a espécie negativa do meio vai precisar o hidrogênio do carbono que está o Y. O par de elétrons vai ser usado para restabelecer a aromaticidade e você tem um produto de substituição. Então, ao invés de fazer uma reação de adição, os sistemas, os compostos aromáticos sofrem substituição. Representando essa reação em coordenada de reação, a gente tem aqui os reagentes, a gente tem os produtos e aqui a gente tem o intermediário carbocátil. Por que o intermediário tem uma energia maior? Porque ele é uma espécie carregada e é uma espécie não aromática. Então, se você ainda insistisse na reação de adição, o produto de adição é um produto não aromático. Então, ele vai ter uma energia maior. Enquanto que o produto de substituição tem um sistema aromático restabelecido. A energia dele é mais baixa, por conta da aromaticidade, que são sistemas mais estáveis. Então, ele acaba indo pelo caminho em que há uma maior liberação de energia, levando a um produto mais estável. Então, visto isso, esse mecanismo aqui de substituição eletrofílica aromática, usando apenas um modelo, um mecanismo geral, isso aqui, pessoal, vale para todas as reações que a gente vai ver a partir de agora. Então, as reações de substituição eletrofílica aromática, seja ela halogenação, nitração, sulfonação, acilação, alquilação de fredocrates, todas elas vão seguir esse mecanismo geral, pessoal. Então, os cursos antigos, a gente pegava um por vez, deslixava tudo, ficava bem repetitivo a aula, porque a gente colocava todas as reações e representava o mecanismo de todas elas. Mas todas essas cinco reações, pelo menos, elas têm muitas semelhanças, e uma delas é esse mecanismo geral. Você ataca o aromático no eletrófilo, você forma o carbocátion, e depois você restabelece a aromaticidade. O que difere uma das outras aqui é o tipo de eletrófilo que eu vou gerar. Então, como gera o Y em cada uma delas? Aí sim, muda bastante. Então, como esse Y, que eu estou chamando de eletrófilo, é gerado, é o que faz diferenciar em cada uma dessas reações aqui. E é isso que a gente vai ver hoje. Por exemplo, nas reações de halogenação, seja ela de brumação ou cloração, vou colocar aqui em português, existe ainda a iodação, que a gente vai ver já já. Mas, enfim, eu tenho aqui o halogênio, um dos halogênios moleculares aqui, o BR2 e o CL2, são compostos que a gente compra, que a gente usa no dia a dia para fazer reações. ele vai ser substituído por hidrogênio. Então, vamos supor que temos hidrogênio aqui, ele vai ser substituído por um átomo de halogênio. E o subproduto aqui vai ser o H ligado ao BR, ao CL. Mas a reação de halogenação é uma substituição eletrofilo-caromática e ela precisa de um catalisador para a reação acontecer. Então, diferente das reações de adição, se você pegar um simples alceno e jogar BR2, a reação já acontece. Como os sistemas aromáticos são bastante estáveis, você precisa de um catalisador para forçar essa reação, essa quebra da aromaticidade para a reação acontecer. Então, isso aqui seria o nosso catalisador. E se você olhar com mais detalhe, a estrutura são sais de ferro 3. Sais de ferro 3, geralmente, são considerados como ácidos. Então, o problema de ferro 3, que é o catalisador, ou por que ele catalisa a reação? Porque ele age como um ácido de Lewis. O que é um ácido de Lewis mesmo, professor? É uma espécie que recebe, pela teoria de Lewis, par de elétrons. Olha a setinha. Lembra que um dos exercícios de teoria de ácido-base era esse daqui? Era BR2 e bromide-ferro 3? Então, a gente está vendo a reação ácido-base de novo aqui. Pares de elétrons do bromo vai atuar como base, e isso aqui vai atuar como ácido. E aí, você vai formar esse adulto aqui, tá? O que é que aconteceu? Ferro ganhou um par de elétrons e o bromo perdeu um par de elétrons. Como é uma ligação aqui. E aí, o que você fez? Você conseguiu polarizar um pouco a ligação bromo-bromo, que é uma ligação covalente a polar. Então, você tornou um dos bromos mais propensos a ganhar um par de elétrons e o outro bromo ficou mais propenso a receber um par de elétrons. Então, esse bromo da esquerda é o bromo mais eletrofílico. Está escrito aqui. Por que ele e não esse que já está com uma carga positiva? Se você imaginar um nucleófilo formando uma ligação com ele, essa ligação vai ser mais facilmente quebrada para o bromo positivo ganhar um par de elétrons. Então, é isso que acontece. ao invés do nucleófilo atacar aqui. Porque se ele atacar aqui, eu tenho duas ligações para quebrar. E aqui é mais fácil o bromo agir como eletrófilo do que esse daqui. porque esse bromo, apesar de estar com carga positiva, ele vai ganhar um par de elétrons aqui na quebra da ligação. Ok? Então, o que vai acontecer? Esse aqui é o eletrófilo. Então, é só pensar agora naquele mecanismo geral. Tudo de novo. Você pega um par de elétrons da dupla, ataca o eletrófilo. Aqui eu vou ter uma seta a mais para expulsar. Isso aqui seria um grupo de saída. muito parecido com as seções que a gente estava vendo até agora. E daqui, eu vou ter, então, a quebra da aromaticidade. As duas lupras eu não mexo. Eu só uso uma. Tanto faz fazer a ligação com o bromo aqui embaixo. Se for um benzeno. Vamos usar aqui de cima. E aqui eu vou formar o carbocátion. É um sistema estabilizado para ressonância, blá, blá, blá. E aí, qualquer base no meio, eu vou ter um sal de ferro 4, de ferro menos. Tanto isso, ou um brometo que posso gerar também. Isso aqui pode gerar um pouco de brometo. Mas qualquer espécie negativa abstrai o hidrogênio, regenera a aromaticidade. E aí eu vou ter o produto de substituição. aqui, mais HBr. Então, provavelmente, isso aqui pode ser fonte de Br menos, que vai atuar como base. Ok? Então, o que vai diferenciar todas as reações aqui é a geração do eletrófilo. Então, tanto por bromo quanto por cloro, o eletrófilo é formado desse jeito aqui, através de uma reação ácido-base. No caso do iodo, que ainda é uma halogenação, halogenação, são todas as reações que envolvem a substituição de um hidrogênio por um halogênio, você usa um agente oxidante para fazer a conversão do iodo zero com o iodo mais, que é o eletrófilo em questão. Esse aqui é o Y em questão. Então, se você usar um agente oxidante, o iodo acaba sendo oxidado do iodo mais, e daqui é a mesma história de sempre. Então, você pega o aromático, ataca ele, forma o carbocátion, depois você usa uma base para absorver o hidrogênio e você tem o produto de substituição, que vai ser o iodo benzeno. Então, as condições reacionais mudam um pouco aqui. Em vez de você usar um ácido de lios, a gente usa um agente oxidante. E no caso aqui é a água oxigenada e meio ácido. Essa é a única diferença aqui da geração do eletrófilo. A iodação é importante na bioquímica, muitos nutricionistas, por isso que a gente come sal iodado. A gente come sal iodado, porque o iodo faz bem em certa quantidade e ele está atrelado ao sistema da tireoide. Existem muitos hormônios como a tiroxina, que é produzida na tireoide, esse aqui é um hormônio que ajuda no controle do metabolismo. Então, ele que faz com que a gente queime mais gordura ou a deficiência faz com que a gente engorde, tem todo um porquê disso. E eu estou mudando um pouco o conteúdo da aula, mas para mostrar que essa tiroxina é formada a partir de reações de substituição eletrofílica aromática envolvendo o eletrófilo de iodo dentro do nosso organismo. ele é obtido a partir da tiroxina que é um aminoácido bastante comum. Então, você tem que ter para você esse hormônio, para você ter a geração desse hormônio, né? A deficiência hormonal pode ser uma causa de obesidade, de alguns distúrbios, tá? Então, por isso que você tem que ter uma dieta um pouco diária de iodo, tá? E de algumas proteínas também, como o caso aqui é o aminoácido tirosil, só para ajudar a contextualizar um pouco. Aqui já é a reação de nitração, estava aqui na outra lista, tá? Isso aqui já foi. Agora vamos falar da nitração. Vou falar só vou mudar de cor aqui, vamos usar azul. Mesmo esquema, pessoal, é uma substituição eletrofílica aromática, você substitui um hidrogênio por um NO2. E para você fazer isso, você precisa misturar ácido nítrico e açofúrico, beleza? Essa mistura de ácido nítrico e açofúrico, você gerou esse eletrófilo aqui. Se você quebrar a ligação, você vai descobrir que tipo de eletrófilo eu precisei gerar. Então, quebrando aqui, eu precisei gerar o NO2, esse aqui seria o Y, né? Se a gente fazer uma logia com Y, então eu tenho que gerar um NO2 plus, um NO2 positivo. Redesenhando isso na estrutura de Lewis, é como se eu fosse tentar gerar essa espécie aqui, então. essa espécie principal é o eletrófilo para fazer essa reação. Resta saber como que a gente gera esse eletrófilo a partir de uma mistura de ácido nítrico e açofúrico. Ácido nítrico e açofúrico são dois ácidos, mas um é mais forte que o outro. Então, quando você tem um ácido mais forte que o outro, o outro ácido mais fraco acaba atuando até como uma base. E é isso que acontece. o par de elétrons do oxigênio do ácido nítrico ele vai atuar como base e esse hidrogênio aqui vai atuar como um ácido. Então, a gente tem uma reação ácido-base aqui, uma desprotonação. Eu desprotono o ácido fúrico, o produto da desprotonação está aqui, a base conjugada e o ácido nítrico vai ser protonado. Toda vez que a gente fala que uma espécie vai ser protonada, ou seja, ela atua como base. Por que isso? Porque eu gerei agora um grupo de saída. O que é um grupo de saída? Grupo de saída é uma espécie que consegue quebrar a partir de uma reação de quebra de ligação é um grupo que sai como dizer assim tem uma facilidade de ocorrer essa quebra de ligação na direção porque o par de elétrons o oxigênio está positivo e o par de elétrons vai para o oxigênio. Vai sair na forma de água. E aí, se eu não dois perdeu um par de elétrons aí gerei o íon nitrônio que é justamente aquela espécie que eu escrevi lá no começo. Esse aqui é o eletrófilo em questão. O eletrófilo necessário para a nitração. E aí, o resto é a mesma história. Par de elétrons rico, ataca pobre. Nitrogênio não pode ficar com cinco ligações. alguns detalhes aqui de mecanismo é você não esquecer a regra dos oito elétrons as regras do octeto né e aí a reação continua. Então, vou gerar aqui H N O menos dupla O. O nitrogênio continua com quatro ligações então o nitrogênio continua positivo. E aqui o carbocátion está aqui. E aí continua e aí você vai ter então o produto de nitração então você vai ter o produto nitrado aqui. Professor, para que serve reação de nitração? Por que eu preciso saber essa reação aqui? Se você pegar um um parente do benzeno o tolueno esse aqui é o benzeno esse é o tolueno a única diferença do benzeno com o tolueno é o CH3 no lugar do do hidrogênio Se você fizer essa mesma reação aqui três vezes para você usar bastante aço nítrico e bastante aço furco em excesso você vai conseguir gerar um composto com nitro em três posições no anel tá? Esse aqui é o trinitro tolueno Alguém sabe o que é o trinitro tolueno? Respondendo a Gabriela Qualquer hidrogênio pode ser substituído do benzeno tá Gabriela? Tem alguém ouvindo? Trinitro tolueno O trinitro tolueno é o nome por extenso do TNT do explosivo O TNT tá presente em desenho animado ele existe né e é usado até hoje a gente vê em desenho animado Minecraft essas coisas tá? E aí essa reação de nitração ela é muito utilizada na indústria de explosivos e você se você tiver aço nítrico e aço furco em mão você consegue fazer qualquer tipo de explosivo você só precisa de um reagente orgânico e essa mistura que a gente chama de nitrificante para nitrificar e o nitro benzeno não chega a ser explosivo mas quando você tem uma molécula como essa que você tem muitos grupos nitro é grande chance de ser explosivo por exemplo se você pegar a glicerina desenho errado aqui pessoal peraí se você pegar a glicerina ou glicerol glicerina e glicerol é uma coisa que sobra bastante na indústria de biodiesel quem faz sabão em casa ainda talvez os avós da gente tem algum avô que faz sabão em casa ainda a partir de banha e só da cáustica glicerol aquele líquido meio que fica no fundo se você fazer essa mesma reação aqui você gera o agora eu não lembro se é com oxigênio ou sem oxigênio mas tudo bem você gera nitroglicerina que é super explosivo a nitroglicerina tem uma particularidade que é sensiva a choque então todo mundo fala que nitroglicerina é super perigoso realmente é mais perigoso nitroglicerina do que TNT por exemplo que qualquer choque o que que seria sensível a choque se você fazer um colocar ele no frasquinho com bastante cuidado se você jogar com muita força no chão muita força na parede ele pode explodir então a energia cinética na colisão ele acaba essa energia ele aproveita e acaba fornecendo a energia necessária para explodir então ele sensiva a choque e aí entra a figura do Alfred Nobel acho que isso aqui acho que todo mundo já deve ter ouvido falar da história do Alfred Nobel que conseguiu imobilizar a nitroglicerina misturou ele com uma terra de atomácia que é um tipo de cimento natural e aí levou a criação da dinamite que é uma forma de nitroglicerina mais estável sólida e aí esse papo acho que vocês já sabem quem descobriu na verdade nitroglicerina não foi o Alfred Nobel o Alfred Nobel aproveitou a nitroglicerina eles tentaram fabricar em Algrés claro muitas indústrias explodiram e a sacada do Alfred Nobel é imobilizar ele na forma sólida essa é a história do dinamite foi um italiano chamado Ascanio Sobreiro que ele estava na cozinha ele tinha mania de fazer experimentos na própria cozinha ele colocou nitroglicerina ele descobriu que formou um óleo amarelo exodiado e na época nos séculos passados qualquer descoberta os químicos colocavam eles provavam eles colocavam na boca uma coisa que deu diferente então ele não sabia isso ele colocou na boca e sentiu uma forte dor de cabeça porque compostos nitrados nitrocompostos eles estão atrelados ao mecanismo do óxido nítrico que é um mecanismo biológico que ajuda a ter um efeito vasodilatador então todas as vezes os vasos da região do cérebro dilatou e teve a dor de cabeça existe nitroxilina é usado como fármaco também uma quantidade bem pequena para quem tem um problema chamado de angina eu acho angina é quando os vasos estão muito quando você tem uma diminuição do fluxo de sangue então quando você tem uma diminuição do fluxo de sangue você ingere um fármaco que faz com que os vasos dilatem e o fluxo aumenta vocês estão acompanhando aí parece que eu estou falando só assim quem joga counter strike CSGO hoje em dia é CSGO que eles falam tem uma bomba chamada C4 que também é um nitro composto e eu esqueci a estrutura dele mas eu lembro que parte de um álcool parecido com a glicerina eu acho que tem uma cadeia com acho que são quatro OH ele é um pouquinho mais potente mas é uma boa plástica então você molda a bomba põe na parede põe na janela e explode igual no jogo outra reação aqui é a sulfonação vamos colocar em outra cor aqui sulfonação você precisa só de ácido fúrico bastante concentrado para fazer essa reação você substitui um hidrogênio por um SO3H então quebrando aqui se a gente imaginar como Y eu preciso do SO3H mais como o Y mais o eletrófilo tá e aí resta saber como que é a estrutura do SO3 mais creio eu que seja isso aqui tá existe uma estrutura contribuinte ressonância que é essa daqui tá como que essa espécie é gerada a partir de ácido fúrico ácido fúrico com ácido fúrico você pode ter uma desprotonação entre duas moléculas de ácido fúrico um vai ser base e o outro vai ser ácido esse é obviamente um equilíbrio ácido base tá então a gente tem aqui parte do ácido fúrico que vai ficar protonado eu vou ter um bom grupo de saída e esse grupo vai sair pra gerar o íon sulfônio tá e esse íon sulfônio é a espécie que vai ser reagida com o sistema aromático usando aquele mesmo mecanismo que a gente viu lá no começo ataque ao eletrófilo formação do carbocátion a abstração do hidrogênio e a regeneração do sistema aromático pra formação do ácido benzeno sulfônio pra que serve a sulfonação em indústria de sabão pessoal a indústria de sabão faz duas reações de sabão não de detergente que a gente vai ver aqui uma delas é a sulfonação tá a sulfonação se vocês lembrarem lá da química dos detergentes que é explorada na NTQ o detergente ele ele faz parte da classe dos surfactantes que são aquelas moléculas com todo surfactante você tem que ter uma cauda apolar e uma cabeça apolar né e nessa cabeça apolar é onde estão em detergentes aromáticos contendo um grupo bastante polar por exemplo o SO3H tá só que são polares carregados negativamente e aqui é neutro então se você usar uma base aqui com NaOH você tem uma reação ácido base e aí você gera o sulfonato de sódio não sei se vocês já viram isso em rótulos de detergente de produtos de limpeza você tem alguma coisa escrita sulfonato de sódio esse sulfonato de sódio é essa cabeça polar aqui que está presente nos detergentes esse coisa aqui que está escrito antes do sulfonato de sódio pode ser lauril ou alquil benzeno sulfonato de sódio ou lauril sulfonato de sódio ele faz parte de uma outra reação que é da alquilação de fridocrates então se você só usar isso aqui ele não vai ser um sabão porque está faltando a cauda polar e a cauda polar a gente insere no benzeno através da reação de fridocrates alquilação a alquilação de fridocrates ela é uma reação também de superstição eletrofílica aromática e você precisa de um cloreto de alquilo e cloreto de alumínio também vai atuar como catalisador e aí você insere qualquer grupo alquil o que é um grupo tipo alquil é um grupo que contenha uma cadeia pode ser uma cadeia de hidrocarbonetos tá então aquela cadeia alquílica grandona que a gente insere no sulfactante que está presente no sulfactante a gente faz também através de uma reação de substição eletrofílica aromática creio eu que talvez eu esteja falando errado mas creio eu que eles inserem primeiro a cadeia alquílica e depois eles fazem a sulfonação tá e aí você tem a química o detergente por isso que o detergente é relativamente barato né então quem já foi no supermercado comprou limpol detergente IP exercício de cozinha claro eles estão em uma concentração bem baixa por isso que também é barato mas o custo de fabricação disso é relativamente baixo tá a gente usa derivado de petróleo usa ácido sulfúrico que é muito barato você precisa de uma soda cáustica lá na frente para fazer o sol tá fazer a reação ácido-base essas cadeias alquílicas também são derivadas de petróleo benzer não é derivado de petróleo petróleo tem de monte por enquanto né e aí a gente consegue fazer detergente então dá para abrir uma fábrica de detergente em casa só precisa ter o maquinário e os componentes como que a gente ativa um um carbocátion através do cloreto de alquila o aleto de alquila e o cloreto de alumínio de novo é a mesma história da halogenação isso aqui é um ácido de lios como que você sabe só batendo o olho dizer que isso aqui é um ácido lembra da do boro do cloro que só fazem três ligações e eles tem um orbital p vazio e o ferro professor o que você descobriu falou lá atrás que o ferro três são elementos que tem orbitais d então eles conseguem acomodar pares de elétrons também então vai receber um par de elétrons fiz uma reação ácido-base essa ligação fica mais polarizada há uma quebra da ligação e você gera o carbocátion e esse carbocátion é igual aqueles carbocátion que a gente viu lá na reação de substituição nucleofílica tá a figura do carbocátion então se vocês estiverem lembrados da estabilidade de carbocátion a gente precisa ter em mente que não necessariamente a gente consegue fazer uma malquilação perfeita vamos supor que você tá querendo tá iniciando a indústria de detergentes depois dessa aula e você já quer fazer você pega benzeno compra benzeno que é tóxico tá só toma coisa que benzeno que é tóxico e vai fazer esse esse composto aqui pra depois transformar em detergente ah pela aula que eu aprendi eu vou precisar de um cloreto desse trem aqui quebra a ligação e aí você compra um cloro toneladas de cloro glutam cloro de alumínio relativamente barato também é um sal bastante antigo e aí você faz a reação só que quando você faz a reação você só tem 60 a 80% de 2-fenil butano você teve um composto ramificado tá então quase nada você tem do produto o produto é muito pouco formado e se mais forma é esse daqui por quê? se vocês estiverem lembrados das aulas de estabilidade carbocátion carbocátion os terciários são mais estáveis que carbocátion secundários que são mais estáveis que carbocátion primários que são mais estáveis que o carbocátion metílico certo? por quê? por causa da hiperconjugação efeito indutivo blá 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 e como se você por mais que você force a reação por que que deu isso aqui? porque você gerou um carbocátion primário esse carbocátion primário ele é muito pouco estável e se você tem hidrogênios do carbono vizinho capazes de ser transferidos para gerar um carbocátion mais estável do secundário ocorre esse rearranjo de carbocátion eu acho que eu já vi isso em algum lugar a gente viu isso rearranjo de carbocátion quando a gente estava lidando com reação de eliminação eliminação ou reação de adição desculpa de duplas quando você gera um carbocátion e tem a possibilidade de se rearranjar o carbocátion mais estável ocorre o rearranjo e aí o ataque daqui vai levar esse produto principal agora você falou lá atrás que era esse jeito de fazer o sabão o detergente então na verdade eles usam uma outra variação da mesma reação que a acilação de fridocrafts a acilação de fridocrafts é muito similar à alquilação agora a gente usa um cloreto de acila ao invés de um cloreto de alquila no cloreto de acila você insere um grupo acil no lugar do hidrogênio o que é um grupacil o grupacil é uma carbonila ligada a uma cadeia carbônica e aí você essa reação é um pouco mais controlável não vai ter problema de rearranjo por quê? porque o carbocátion ele vai sempre ser gerado na carbonila e quando você tem essa espécie gerada na carbonila ele tem um outro nome na verdade ele é chamado íon acil e essa espécie aqui faz com que seja o carbono preferencialmente atacado pelo par de elétrons do sistema aromático ele vai atacar sempre aqui o par de elétrons vai pra cá e o resto da história você sabe mas professor a estrutura de sabões não tem isso aqui né então aí a gente começa a lidar um pouco com a química da próxima disciplina que é a química de carbonílicos na próxima disciplina vocês vão ver como que a gente consegue a gente consegue facilmente transformar isso nisso uma carbonila em CH2 tá então esse é o jeito mais correto se você quer colocar uma cadeia linear no benzeno tá então se você quer colocar uma cadeia linear no benzeno fazer isso daqui é mais vantajoso você fazer a oscilação transformar isso numa carbonila e numa reação que a gente chama de reação de redução que a gente não vai explorar nessa disciplina a gente transformar isso no produto desejado o problema é que são duas etapas ao invés de uma etapa ou seja precisa fazer duas transformações ao invés de uma para chegar no produto final ah eu vou disponibilizar ainda a aula da semana passada que eu não consegui eu acabei de editar então eu vou subir essa aula de quinta e depois a aula de hoje tá no 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 Classroom ok pessoal só vou terminar a aula falando sobre sistemas de com mais de um substituinte tá o que eu mostrei muito agora foi reações envolvendo o benzeno só que no laboratório a gente não assim o benzeno a gente usa até mais como solvente do que como reagente tá e tem um problema que o benzeno é muito tóxico tá na aula da manhã eu fiz um parêntese aqui porque no dia a dia a gente ingere muita coisa aromática contendo anel aromático e existe uma uma falsa é não é lenda mas uma lenda que qualquer composto aromático é tóxico tá qualquer coisa que tenha um aromático é tóxico ó só alguns exemplos a gente ingere o paracetamol a gente não come todo dia paracetamol mas tá a gente tem gente que ingere aspirina aço acetil salicílico onde mais tem aromatena esse aldeído aqui eu acho que eu tô desenhando errado de novo mas vamos ver se não me engano isso aqui é a estrutura da vanilina que é o princípio é o vamos dizer o que dá o sabor da baunilha tá então se você compra no supermercado pra fazer bolo aquela baunilha crescência de baunilha na verdade é vanilina e um solvente ali tá então tem muitos compostos aromáticos que a gente ingere no dia a dia tá mas o benzeno em si ele é bem tóxico ele é cassinogênico tá por que que o benzeno é tóxico e esses outros aqui nem tanto a gente pode consumir então isso tem um pouco a ver com toxicologia e aí fazer outro parênteses toxicologia não é uma disciplina da química mas deveria ser que é nessa disciplina que a gente entenderia por que que o benzeno é tóxico e esses outros nem tanto tá tem a ver muito com metabolismo tá e interações dessas moléculas com alguns receptores tá mas esse aqui não é o foco desse slide aqui o foco desse slide é mostrar os nomes que a gente dá quando a gente tem mais de um substituinte no anel todos eles aqui são de bromo benzenos como que a gente classifica o de bromo benzeno quando tem os dois bromos juntos separados por um carbono ou separados por dois carbonos quando eles estão um do lado do outro como se fosse um dois né quando está um do lado do outro a gente chama de orto quando os dois substituintes estão separados com o carbono de distância a gente chama de meta e quando a gente tem os dois substituintes separados por dois átomos de carbono a gente tem o sistema para ok e eu vou pedir pra vocês tentarem memorizar esse sistema orto meta para caso vocês esqueçam vocês podem usar o sistema de numeração um dois um dois três sempre partindo usando o aromático um dois três quatro tá como referência se você tiver mais de dois substituintes e eles serem diferentes aí a gente tem que usar numeração não vai ter jeito e a numeração a gente sempre parte sempre parte do grupo onde os números obtidos são os menores possíveis por exemplo aqui porque coloquei um aqui dois três quatro porque seguiu essa numeração e não seguiu outra então se a gente seguisse essa outra numeração por exemplo do cloro seria um três quatro um três quatro é maior que um dois quatro certo tá então vamos partir de outra aqui vamos partir do do bromo vamos ver se dá melhor um três quatro cinco seis um dois três quatro cinco né então foi isso que partiu aqui do nível então a gente faz a numeração sempre partindo do grupo envolvendo os grupos a fim de obter os menores números possíveis tá essa é a dica por fim última coisa eu prometo eu vou pedir pra vocês tentarem resolver essa questão aqui o que é mais comum é não fazer reações de substituição eletrofílica em benzeno na indústria farmacêutica na química fina na indústria de química fina na indústria alimentícia na indústria de odores fragrâncias agroquímicos a gente costuma costuma não mas é comum a gente fazer reações de substituição eletrofílica com aromáticos já contendo substituinte que eu tô chamando de X e aí se você fazer a reação de substituição eletrofílica aromática o que que a gente pode o que que pode acontecer aqui como eu tenho aqui agora um um substituinte eu posso ter substituições diferentes ou seja se eu substituir Y aqui vai dar um produto se eu substituir Y aqui vai dar outro produto outro produto aqui então eu posso ter três caminhos para essa substituição eletrofílica aromática eu posso ter o produto de substituição tem que mudar mas não consegui eu posso ter o produto de substituição em orto eu posso ter o produto de substituição em meta eu posso ter o produto de substituição em para e existe uma lógica para que direcione se vai dar mais orto metal para vai depender de quem vai depender praticamente do X tá o X pode ser qualquer coisa pode ser obviamente ele poderia ter sido hidrogênio mas quando é um substituinte diferente de hidrogênio ele pode ser sei lá um átomo de flúor de cloro de bromo de iodo pode ser um OH pode ser um ometil ou seja um OR pode ser uma carbonila né pode ser um aceto um aceto um aceto como eu já mostrei lá atrás pode ser um ácido pode ser um nitrogênio uma amina pode ser um nitrogênio ligado uma amida pode ser qualquer grupo pode ser um enxofre ligado a alguma outra coisa etc e se vocês repararem aqui eu tenho grupos que são eletronegativos tenho grupos que tem pares de elétrons desemparelhados temos carbonos deficientes elétrons tá então esse X pode ser vai depender muito e dependendo do que for esse X ele vai direcionar a reação então existem grupos que são orto para dirigentes existem grupos que são metadirigentes outro grupo muito comum aqui grupo nitro também tá e aí a pergunta vem por que que quando o X é doador de elétrons ele dirige orto e para e quando o X é retirador de elétrons principalmente no caso do nitro ele dirige em meta isso isso aqui é um exercício para vocês pensarem um pouquinho isso tem resposta em vídeos tem resposta em livros tem resposta em sites é uma questão bastante comum e essa questão é o seguinte é a questão da substituição eletrofílica aromática em compostos aromáticos já contendo substituinte então essa é a questão para vocês pensarem um pouco e aí a aula que vem a gente já começa daqui tudo bem dúvidas